oi oi gata pela localização que tu mandou cheguei pode descer já eu acabei de sair do banho ah não tudo bem eu espero só não demora muito né porque ele te quer quem me quer meu coração te quer e o meu corpo muito mais tu é sempre engraçadinho assim ou é doente mesmo eu sou doente na sua boca e no seu olhar de anjo mas tu não vale nada mesmo né hoje eu não tô valendo nada hoje eu não tô valendo nada não quero saber eu tô com sede ainda bem que tu me chamou pra beber hoje eu tô te chamando pra beber mas você sabe que não é pra beber não é pra beber como assim não é pra beber tu me chamou pro rolê eu tô te chamando pro rolê mas você sabe que eu não quero rolê o que tu quer então eu quero é você ai 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 eu não tô entendendo felipe aventura é claro que você tá entendendo mas mesmo assim mas mesmo assim mas mesmo assim vou te explicar acho bom explicar mesmo qual é o nome dessa aventura o nome dela é motel motel eu não acredito não me diga que eu não avisei não foi uma nem duas nem três falei sério e você brincou eu brinquei porque eu achei que tu tivesse brincando também a gente nem se conhece direito vai me levar pro motel eu nem sou tua namorada não é minha namorada mas poderia ser olha só a gente não vai pro motel eu sou uma mulher direita faz doce faz eu gosto de você difícil vai charme faz que eu perco o juízo tá se tu não quer ir pro motel tudo bem vamos lá pra minha casa então imagine eu não acredito que são essas tuas intenções comigo felipe mas eu achei que fosse as tuas intenções também tu me deu mole e eu só tenho a cara de besta tá achando que eu sou qualquer uma que vou sair assim na primeira e já me deitar contigo tu tá é muito enganado tchau mas que barbaridade que mulher mais louca esses homens são todos iguais vem comigo sim e aí e aí